Faça um bife, resolve as coisas. Sim, não. Pronto. Nossa, eu falei de bife, me deu uma fominha. Eu vou almoçar, sabia? Fazer um almocinho, fazer um bife no airfry. Eu não gosto de comer gordura, não. É, fica sequinho, né? Eu ponho bacon em cima com a gordura do bacon frita. Eu vou fazer uma carne pra mim. Vai sim. Oiê, você tá precisando ir no autorrino. Eu tô rindo? Ai, não. Você tá vendo meus dentes aparecendo? Hã? Eu não tô rindo, não, querido. Tá? Não estou rindo, não. Eu estou chorando porque o preço da carne está caríssima. Eu vou ter que dividir a minha maminha, ó. Eu jurava que a senhora gostava de compartilhar a maminha com geral. Só que agora ficou produto de luxo, querido, que a carne está tão cara que agora, na Semana Santa, comer carne não vai ser pecado, vai ser milagre. É verdade. Mas é verdade. É verdade. Eu sei, eu não tenho necessidade de mentir. Mãe, fala baixo. Sua mãe é consciente. Porra, eu quero que Deus me tire a face de sua mentira. Eu não... Ué! Ih! Ai! Olha a era! Isso, né? Já estão de bem? Ai, a gente conversou, né, Pepecota? E aí eu decidi abrir uma brecha. Ai, adoro abrir minha brecha pro Vilso, Sabinho. Nada do que um bom diálogo, né? Pra resolver. Com certeza, viu? Já a gente viu a mãe tá urinando. É... Não, eu não consigo no banheiro sem tomar meu café preto. Senão não... É... Abrir o diálogo é perfeito. Porque eu até gosto de abrir muito o meu diálogo. Só que se a conversa for curta, aí eu não dou nem papo, viu? Olha aqui, ó. Cadê você deveria estar no seu salão? Querida, eu estou no meu intervalo do café. Eu marquei de fazer um lanche com o meu ex. Ah, vai trazer a baguete, ele? Vai. Vai? Vai, é uma baguetona. Baguetona com muito miolo. Quentinho. Tu gosta de miolo. Ei, vamo parou com a putariazinha! Que horror! Vamo parou que isso aqui é uma casa de respeito, porra! Será que agora... É, porra! Não tem mais um minuto! Tá, faz? Vamo parar com esse negócio de ex, tá? Porque ex, esse negócio de ex é uma palhaçada, porque ex não dá prazer. O único ex que me dá prazer é o ex-trogonofe. Graça! Ah, canário! Meu Deus, gente! Que susto! Quase quebrou essa xícara. Precisa desse... Que que foi, canário? Meu Deus, ele quebrou essa... Eu vim saber se você vai querer esse queijo aqui, ó. Tá fresquinho, hein? É beijo ou beijinho? Eu não entendi o que ele quer. Ah, querido, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sei que você é hétero. Eu sou homem! Não vou discordar, não. Ele só é um homem que ainda não me dá. É, não, desculpa, ô, Bret. Porque eu não acho que você seja um homem educado. Não acho, isso eu não acho. Não, também não. Entendeu? Que isso, mãe? Que isso? Não, é verdade. Ele não levanta mais pra ninguém sentar. Peraí. Não, eu quero falar isso. Tá vazio, hein? Tá humilhando o cara. O cara veio aqui de bom grado. Tá invadindo a intimidade dele. Ele tá expondo. Ele invadindo. Daqui a pouco, aliás, ô canário, eu vou até o seu bar pra comprar uma tranca porque eu estou mais preocupada com os vizinhos que se entromete do que com os bandidos. Tá, tá bom. Tá bom? Não fica assim, não. Você me quebrou. Pô, eu guardo o caralho. Gente boa. Gente, vocês são muito educadas, sabe? Umas meninas equivocadas, mas vou deixá-las, tá? Porque essas horas o delivery do meu fast food deve estar chegando. Vou me divertir um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tá pagando taxa de entrega também? Oi? Tá pagando taxa de entrega? Não. Não, não, não. Ele dá o cupom e recebe a comida. Não, não. Ele dá o cupom e recebe a comida. Não, não. Ele dá o cupom e recebe a comida. A água! Não, não. Respeita. Respeita.